Como criar uma capa personalizada para os shorts do youtube Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação E vamos direto para o vídeo Bom pessoal, é isso mesmo, como criar uma capa personalizada para os shorts do youtube Vou mostrar aqui nesse vídeo passo a passo Pra você que não me segue no insta, me segue lá pra você não perder nenhum vídeo novo que eu lançar no canal do youtube Beleza? Bom, eu vou abrir aqui o chrome, vocês vão digitá-lo aí, canva Bom, eu já estou logado aqui na minha conta, tá pessoal? Vocês podem logar com o facebook, caso vocês não tenham uma conta ainda no canva Antes de eu mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar aqui, ó Bom pessoal, antes de mostrar o passo a passo aqui Quero mostrar pra vocês que eu tenho um vídeo aqui que eu postei um shorts Já tem um tempo já, ele está com essa capa aqui Então a gente vai mudar essa capa do shorts, tá? Fazer uma capa personalizada Então eu vou voltar aqui no canva Vou na parte aqui, ó, de criar um design Bom pessoal, chegando nessa parte A gente vai encontrar uma opção escrito Stories do Instagram É isso mesmo, a gente vai utilizar as dimensões do stories do Instagram Porque é o mesmo formato do shorts do youtube Então eu vou clicar aqui nessa parte aqui, ó Stories do Instagram, que é 1080x1920 Dá o mesmo tamanho Bom, ele abriu o formato certinho do jeito que eu queria aqui, tá? O formato dos stories serve no formato dos shorts Então a gente vai fazer essa capa Só vou voltar aqui novamente aqui no youtube E olha só como que está essa capa Então a gente vai alterar essa capa, beleza? Vai colocar uma cor Vocês podem fazer da sua preferência, tá pessoal? Então eu vou já inserir uma cor aqui Colocar essa cor Porque eu estou falando sobre o WhatsApp Então eu vou colocar essa cor aqui Vou vir aqui em elementos E vou procurar pelo WhatsApp Vai aparecer aqui vários ícones do WhatsApp Algumas é gratuitas e outras são pagos, tá? Então eu vou clicar nesse aqui que é grátis Eu vou começar aqui, ó A arte, personalizar Só vou aumentar um pouco mais aqui Deixar mais ou menos assim, ó Deixar mais ou menos assim, não tem segredo, tá? Pessoal, isso vai muito da sua criatividade Então agora, pessoal Eu vou inserir um texto aqui Deixa eu escolher um aqui Vou pegar esse Vou aumentar um pouco mais aqui Porque tem umas coisas que eu preciso deletar Então eu vou deletar esse texto aqui que não precisa E esse aqui também não Então eu vou colocar o seguinte aqui, pessoal Vou colocar o texto de acordo com o que está lá na thumbnail, tá? Você tem que colocar de acordo com o título Que você vai subir lá no YouTube Então no caso aqui, ó É instabilidade, né? No WhatsApp Então eu só vou dar o Ctrl V aqui Agora eu vou alterar aqui essa fonte Vou colocar uma outra Vou colocar essa Só vou diminuir aqui, pessoal Vou aumentar aqui Vai ficar mais ou menos assim, ó Instabilidade Se você quiser criar animações ou efeitos Vocês vão clicar aqui em efeitos E vai escolher uma cor aí da sua preferência Da sua criatividade, tá, pessoal? Vou mudar aqui Efeitos Vou escolher outra cor É mais ou menos assim Vocês podem aumentar o tamanho E fica a seu critério Tá bom? Vou ver se eu coloco mais Colocar mais alguma informação Prontinho, tá, pessoal? A capa, ela já está pronta aqui A capa do Shorts Lá para o YouTube Você pode colocar mais informações Aí fica a seu critério Você pode colocar Você pode fazer animação aqui, ó Tem vários Olha que legal Bacana, né? Vou deixar nenhum Porque esse aqui não aparece lá na capa Mas caso você queira utilizar Para postar um vídeo mesmo Lá no Shorts Só vim aqui em animação Ele vai renderizar aqui Como se fosse um vídeo mesmo, tá, pessoal? Bom A nossa capa está pronta Não tem segredo Agora eu vou mostrar para vocês Como inserir lá no YouTube Eu vou fazer o download aqui Baixar JPEG Baixar o arquivo Bom, ele salvou aqui o arquivo Agora eu vou voltar lá no YouTube, pessoal Vou vir aqui na opção de capa Clicar nos três pontinhos Vou vir aqui em alterar, né? Então eu vou colocar outra capa Vou colocar isso aqui E olha só, pessoal Como que ficou a nossa capa Só vou mostrar aqui no vídeo Olha só Ficou Enquadrou certinho Naquela capa antiga Que tinha lá do Aqui do Shorts, né? Agora ele substituiu a capa E colocou uma capa mais Uma capa mais Chamativa Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E obrigado Fui E aí Obrigado.